Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, agora estou aqui em Alto Chiquitibá, no Centro de Eventos Marianos. Como eu disse aí no vídeo acima, mostrando a área de lazer de Espera Feliz, eu estou solicitando, mais uma vez, já solicitei em outras gestões também, não fui atendido, para que esse local aqui na parte de baixo possa funcionar uma área de lazer, com parquinho, com área de caminhada e muito mais para servir a população, as crianças, jovens, adultos, idosos. Então, essa parte de baixo aqui do Centro de Eventos Mariano, pegando toda essa área, inclusive essa parte onde está o Saibo, que será julgado nas estradas da zona rural, é fazer uma área de lazer para servir a população. Então, a gente espera que possa ser atendido, é muito importante investir no lazer, no esporte de nosso município e na certeza de ser atendido. Um grande abraço e vou continuar fazendo a minha função.